Olá bem-vindos antes de ir ao vídeo deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. A influencer GK chamou a atenção nas redes sociais ao postar fotos provocantes em seu perfil do Instagram, aproveitando o calor da cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Com um biquíni rosa bem fino, a comediante exibiu seu corpo de vários ângulos, mostrando seu abdômen sarado na frente e dando destaque ao seu grande bumbum por trás. Os fãs não deixaram de elogiar a beleza da artista comentando sobre sua aparência radiante e transmitindo vibrações positivas. GK tem sido mais ativa nas redes sociais nas últimas semanas, após ficar um mês afastada por conta de uma controvérsia envolvendo o comediante Fábio Porchat no final do ano passado. Depois de refletir sobre sua vida, a influenciadora digital também decidiu remover o preenchimento labial e adotar um novo visual. Obrigada por assistir Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.